Fala aí pessoal, tudo bem? Estou tendo bastante dúvidas das pessoas no WhatsApp, mensagens, sobre o mod, como que ele vai ser agora. Bom, o Launcher, você já sabe, foi desativado, então está sendo enviado para o e-mail de vocês de cadastro os links para baixar a rota, apenas a rota. Então ele vem dessa forma, vem com arquivo único escrito, no seu e-mail está escrito rota única, onde você vai baixar o arquivo, que é uma vez só com 1.7GB, 1.8GB, quase 2GB. Só precisa descompactar ele e colocar o arquivo .ss na sua pasta mod. Ou você tem a opção também de partes, tem lá partes, arquivos, rota. Então ela vem assim, dessa forma, é parte 001 até o 010. Então o pessoal está tendo muita dúvida, está dando dois cliques no arquivo. Até dá certo você fazer assim e dar dois cliques, ele vai extrair do mesmo jeito. Só que depende muito do tipo de descompactador que você está usando. Então tem muitos aí que está dando problema, o compactador está dando uma mensagem de erro, de arquivo corrompido e não está corrompido, só que eu acabei de baixar. Então se você baixou essa etapa aqui de 10 arquivos, você só vai clicar no primeiro arquivo, segundo botão do mouse e aqui ó, extrair arquivos ou extrair aqui. extrair aqui que é melhor que já vem direto para cá. Então ele vai pegar todas as partes e vai juntar num único arquivo, que é o mesmo único arquivo que tem lá no seu link também. Eu fiz essa separação, para você que tem uma internet legal, você clica num único arquivo, você vai baixar os dois gigas de uma vez só. Se você não tem uma internet legal, você usa esse aqui, que são as partes. Então você vai baixar por partes de 200 megas mais ou menos. depois você tem que vir aqui e fazer esse processo de gerar esse único arquivo de dois gigas. É um pouquinho mais complicado para quem não tem muito essa manha com arquivos compactados, com arquivos separados em compartilhamento. Então se você usou, deleta tudo e fica com esse único arquivo. Então assim, na sua pasta mod, você só vai ter dois arquivos, que é o arquivo da rota, com 2G, .scs. Deixa eu tirar esse arquivo daqui, essa pasta daqui, vocês não precisam. Então é isso, o arquivo da rota, você vai ter na sua pasta mod, esse arquivo da rota. E o arquivo da física, se você baixar a nossa física. Então você vai ter isso aqui, arquivo da rota e arquivo da física. Pronto, é só isso que você percebe. Então se estiver dando problema para você descompactar ou outra coisa também, é melhor atualizar o seu arquivo, o seu programa. É melhor você atualizar o seu programa WinRAR, porque realmente algumas pessoas estão usando o problema de arquivo corrompido. E com certeza é no seu programa WinRAR. Eu acabei tendo que reinstalar meu WinRAR, então estou com a última versão, então foi dela que eu gerei os arquivos compactados. Então deve ser por isso, deve estar dando algum problema. Baixou o arquivo único de 2GB, ou baixou os 10 arquivos, no final você vai ter que ter isso aqui, arquivo da rota .scs e arquivo da física .scs. Outro detalhe, o seu Euro Truck Simulator 2 tem que estar na versão 1.31. Vem aqui, propriedades, pasta beta, clica ali ó, versão 1.31 beta. Ele vai atualizar assim que você fechar essa janela aqui. Pronto, vai aparecer atualizando aí e acabou. O Otas Brasil já está atualizado para a versão 1.31, tá? Feito isso, tem as DLCs. Você ainda vai precisar das DLCs para usar o Otas Brasil. Então se você não tem, você pode vir aqui ó e conferir ali na pasta conteúdo adicional e conferir quais os DLCs você tem, tá? Confere aí. A gente vai precisar da DLC da Escandinávia, da DLC da Itália, da França e Going East. A gente precisa dessas DLCs instaladas aí no seu Euro Truck Simulator 2. Se você não tem essas DLCs, você precisa baixar os complementos dela lá no nosso site, tá? Então se você não tem aqui o conteúdo original, você tem que ir no site, deixa eu abrir aqui. Tá? Vem aqui no nosso site, deixa eu ajustar essa janela aqui que eu estou em outro monitor, porque você não tem que ir no meu celular, tá? Tá bom. Tá? Você vem aqui no nosso site, mas aqui embaixo temos aqui ó, baixos complementos das DLCs originais. Aqui não são as DLCs, tá? São só os complementos que a gente está usando na rota. Então você não vai ter a DLC original do jogo não. Você vem aqui e confere qual você não tem, tá? Qual você não tem original. A que você não tiver, por exemplo, Itália. Você vem aqui e baixa o complemento da Itália, tá? Se você tem todas as outras ali, Goanguia, Escandinávia, Veiva La France, não tem Itália, vem e baixa a Itália, tá? É razoavelmente isso, é simples. Se você não tem nenhuma, você vem aqui e baixa todos eles, tá? Acho que está simples isso, né? Ok? Arraste então para a pasta mod apenas o complemento que você não tem a DLC. Prontinho, só vem e clica em jogar. Se você já tem um perfil que você usava antes, na rota do Brasil, na época do launcher, você só vai vir aqui ó, em gerenciador de mod e habilitar os seus mods, criando a pasta mod. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, você habilita aí a sua física, habilita aí a DLC, o complemento da DLC e habilita o Rotas. Rotas Brasil de preferência sempre em primeiro lugar aqui, tá? Nessa lista aqui. Ele sempre com prioridade para não dar problema de textura e mais nada. Tá? Confirma aí sua... Confirma, né? Aqui eu não vou confirmar para não alterar meu perfil. Você confirmou ali. Pronto, só iniciar seu jogo. Se você não tem a primeira vez, você entra aqui em novo perfil, clica antes de mais nada aqui em gerenciador de mod. Adiciona aí o seu complemento que está faltando, a física e o Rotas Brasil. Lembrando a prioridade para o Rotas Brasil. Tá? Se tiver ela aparecer lá embaixo, coloca ele lá em cima com prioridade. Confirma. E continua aqui as suas configurações. Coloca o seu nome, escolhe sua foto. Escolhe o caminhão que você quer usar. Escolhe aqui um ícone para sua empresa. Temos aqui o ícone do Rotas Brasil. Dá o nome aí da sua empresa. E aqui, o pessoal está sempre esquecendo de entrar na Europa. Nunca esqueça dessa parte aqui, pessoal. Clica aqui e seleciona Rotas Brasil. Senão vai crashar o seu jogo. Os principais problemas de crash no jogo é isso. Esquecendo aqui, entrando na Europa e falta das DLCs. Falta dos complementos de DLCs. Só isso para funcionar aqui o Rotas Brasil perfeitinho. Feito isso, você vai entrar, chega nessa parte que você vai escolher. Temos aqui três cidades. Mirasol, nosso estado de São Paulo. As três cidades aqui na nossa rota. Em breve aqui vamos ter Araraquara. Quero lançar logo ela. E aqui temos Mirasol, São José do Rio Preto e Catanduva. Você vai ter isso aqui agora. Assim que você habilitar o Rotas Brasil. Escolhi aqui Catanduva. Quer abrir tutorial? Não. E vamos lá. Temos muita logística aqui, mesmo nessas três cidades. Tem bastante coisa para fazer. O mapa é em escala 1.3. Está muito legal. Está bem bacana de jogar. Está bem divertido por ser bem realista. Então a gente procura fazer assim o mais caprichado possível aqui essa rota. Então chegando aqui. Já estamos aqui dentro do nosso caminhão. Dentro da cidade de Catanduva. Aqui o nosso lindo clima de outono aqui para vocês já nessa rota. Olha que bonito. Quem tem aí já está usando. Pronto. É só isso. Já estamos aqui com o nosso caminhão. Opa. Andei aqui. Veio muito rápido aqui para trás. Bom. Já estamos ali na empresa com o caminhão. Agora é só sair. Fazer sua primeira entrega. E ir ganhando seu dinheiro. Só continuar aí o seu perfil. Que em breve, muito em breve, a gente já vai estar aí com a cidade de Araraquara. Uma cidade imensa aí para complementar a sua logística. Está bem bacana. Muita coisa aí para vocês brincar enquanto a gente continua indo embora para São Carlos. Em sentido Cordeiropolis. E finalmente em Petrópolis. Está bom. Então era mais isso. Um vídeo rapidinho aí para vocês ter acesso aí ao mod dessa forma. que eu espero que seja por enquanto né. Porque a gente já está aí em cima do nosso novo Launcher. O Launcher. Cara. Queira ou não. O Launcher. Ele é muito fácil de usar. Apesar de ter tido um Aue grande aí né. No lançamento do Rotas Brasil com esse Launcher. Mas o Launcher vai voltar. Ele é muito bom. É muito intuitivo. Muito dinâmico. Muito rápido. Não tem nada disso aqui. Desse processo todo. Esse Aue tudo que a gente está tendo aqui com arquivos. Nós temos aí nossos arquivos sendo expandidos. Já sei quem está expandindo esses arquivos. E quem está expandindo os arquivos. Não vai ter direito a nova. As atualizações da Rota. Nem Araraquara. Nem o restante das atualizações. Então sim. Se você não tiver. Você já sabe que foi você que abriu. Então. Perdeu. Tá bom. Se você quiser ter. Você vai ter que comprar de novo. Com outro documento. Então é isso pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima live. Ou até o próximo vídeo. Falou. Um abraço.